O verão apenas começou, mas já veio com força. Nos últimos dias do ano, as temperaturas estão em alta em todo o estado. Receitinha pronta para as pessoas lotarem as praias tentando fugir do calor. Na água tá ótimo. Fora tá ruim, né? Mas na água tá ótimo. Eu não tinha visto ainda calor, esse calor todo na praia. O tempo colaborou bastante, né? Tá muito bom. A praia também tá maravilhosa. Pegar esse sol maravilhoso e aproveitar esses dias gostosos por aqui. O calor lá fora, embaixo do guarda-sol, um bucho e marrão, faz bem. E não é à toa que as pessoas estão fazendo de tudo para se refrescar. Na maioria das cidades do estado, a temperatura atingiu os 30 graus. Em Joinville, por exemplo, a sensação térmica foi de 49 graus. Quase metade da temperatura necessária para ferver a água. E neste final de semana, a história não vai ser diferente. Os índices de calor devem ultrapassar facilmente os 40 graus. O índice de calor, né? Essa sensação que a gente sente de calor, ela é medida em função da temperatura e também da umidade. Então, em regiões mais úmidas, ou seja, mais próximas mesmo do litoral, a gente sente uma sensação ainda maior de calor. Tudo isso por conta da primeira onda de calor da temporada. Nós vamos continuar com temperaturas bastante altas no nosso estado, atingindo os 30 graus ainda no período da manhã. E esse calor, ele se prolonga também no período da noite. À medida que os dias vão passando, a gente vai começar a sentir mais calor também no período noturno. O sábado será de muito calor em Santa Catarina. Pela manhã, o sol predomina. À tarde, muitas nuvens com pancadas isoladas de chuva em boa parte do estado. A temperatura mínima deve ficar em 17 graus na serra e a máxima em 39 no Vale do Itajaí. No Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 36 graus. Na região oeste, Grande Florianópolis e Sul, máximas entre 32 e 35 graus. No litoral norte, mínima de 19 e máxima de 38 graus.